Essa é uma versão antecipada, tá? O jogo vai lançar dia 22 de fevereiro. Essa é uma versão antecipada. Deixa eu rolar um cutscene. Vou deixar vocês ficar cutscene. Essa é uma força conhecível, nós chamamos o Anthem da Criação. Mas o Anthem não é que não pode ser controlado. Para sobreviver, nossos ancestrais inventaram os Javelins. E construíram cidades com grandes bóngas. Hoje, isso cai para um grupo de heróis para enfrentar o caos. Para proteger nossas casas e lutar para o nosso próprio sobreviver. Nós somos freelancers. Nós nos levamos em perigo, rescuindo os perdidos, mantendo os monstros em base e silenciando o Anthem's terrível cataclysmus. Mas não todos os cataclysmus são criados igual. E até os freelancers são caros do poder do Anthem's terrível cataclysmus. E o Anthem. Esse é de me desmultar. Bacana. Isso é isso. As próximas as que nós conseguimos com os Striders. Acredito. Parece que nós voamos daqui. Alec, você ouve isso? O nome do robô, velho. Salve, Elias. Salve, Will. Salve, Elias de novo. Freelancer. Nós estamos muito longe do cenotafo e a chuva é pior do que nós pensamos. Ok, isso é o próximo que nós vamos chegar no centro sem o Strider se derrubar. Vamos lá, freelancers. Acredito. O que é louco vai chegar? Não tem ideia. Nunca tentamos descer um cataclysmus tão grande. Oh, steady, Faye. Ninguém de nós vem daqui daqui sem a nossa cifra. Fique segura lá fora. Lembre-se, nós somos uma equipe. Eu estou lá com você. Ok, freelancer. Você pode ser novo. Mas você não estará aqui para a chuva, promise? Ei, Alec, o que está? Esperando para a gente para a gente se derrubar? Vamos lá. Ah, eu acho que você poderia usar a head start. See you at the cenotafo. Nós vamos para a frente. Ok, todos. Vamos para a gente que esteja cataclysmão de crescer. De que matem tudo. Eu não sei, Alec. Eu não sei o que isso antes. Olha, todos. Eu não estaria aqui se achassemado que essa chuva me derrubar, certo? A arte de razão não é diferente do que as outras outras ruínas que nós estamos lidando com isso é apenas maior. Isso é o que nós fazemos. Então, nós vamos entrar lá e vamos levar o que as outras ruínas que nos põem e nós vamos tomar essa coisa. juntos. Vamos fazer isso. Sim. Pronto, J1? Pronto. Estou forte e muito forte. Estou forte juntos. O legal é que a cutscene não está travando. A cutscene está totalmente fluida, tá ligado? Está a 200 FPS aqui para mim a cutscene. Isso é muito bom. Gostei. Vamos salvar o mundo. Vamos de Ranger. Caraca. Que top, mano. Vamos relembrar os comandos. ласandos. Vamos lá. J1. J1. A live. Eu tenho o sucesso. A espécie é perdida. Se torna mesmo mais forte. Se torna mais fort. A espécie de Facebook. J1. J2. 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 J1. J2. 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 Agora nós joga Reduzir o gráfico, já sei o que a gente vai jogar Vamos de personagem feminino Isso já é gameplay galera, já é gameplay Ah, eu estou sem um out para a sua equipe Nossa, está bonito, está no mínimo Eu estou sem um propulsor, estou sem nada Beleza Já posso correr Posso dar salto duplo Tenho arma Tenho habilidades Tenho que trocar os botões Não posso voar ainda Eu estou achando o jogo lindo, está no mínimo O jogo está bonito pra caramba Eita porra Susto O jogo está no mínimo O jogo está no mínimo O jogo está no mínimo Desenvolvido O jogo está no mínimo O jogo está no mínimo O jogo está no mínimo Isso aqui é a campanha, tá galera? Pelo jeito não é online essa campanha aqui Sem propulsão ainda Eu interagia com o V né, agora é o F aqui Os escorpiões, os escorpiões estão diferentes Tá sobreaquecida a minha armadura Volte para a sua equipe, já tô aqui Minha arma tá muito forte, tô matando rápido eles Derrote o Titã Como que eu vou derrotar esse cara? Então vamos Volte para a sua equipe Ué, minha equipe é pra cá Nossa, quase que eu caio Esqueci que eu tô sem propulsor Eu achei que aquela era minha equipe Eu vou derrotar a sua equipe É tudo bom, tudo pronto Volte para a sua equipe Eu... Eu posso ouvir o álbum da Criação Faye Nós deveríamos voltar? Nós estamos bem Nós pressionamos Ok, time? Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Eu estou indo Ele está morto, eu me desculpe. Essa coisa está indo abaixo, vamos lá! Adele! Não! Não, não. Não, não. Vamos voltar ao Strider, essa missão está terminada. Eu posso fazer isso. Olha isso, Fade. Nós temos que silenciar o Senadav. Por favor, eu estou quase mantendo isso juntos. Retrieve isso como uma opção. Não agora. Retrieve isso como uma opção. Nós temos que sair daqui. Não, nós nos empolgamos. Nós somos os sólidos. Pensar sobre Miller e Adele, todos os outros. Você é um cão. Eu não sou um cão. Não? Você quer ir para o tempo que eu me desculpe? Até que nós ambos nos empolgamos? Nossa, mãe. Onde? Onde não vem? Vamos lá. Fade, nós vamos voltar. Não! Ele nos derrubou, Helic. Nós precisamos de recuperação. Ele não pode nos derrubar. Rooki, você pode me tirar daqui? Você pode me tirar daqui? Ah, tu viu o tamanho do bicho, mano? Você é louco. Loading. Bacana, bacana. Eu pensei que esse jogo não ia ter campanha, velho. E aí? E aí? E aí? Então os freelancers estão escatados, procurando formas de se arredecer, os poucos que permaneceram seguindo, encontrando novos alunos onde eles puderam, fazendo o seu melhor para ajudar as pessoas que não se chamaram os freelancers, heróis. Bacana, estou gostando. Dois anos após os eventos no cerne da Ira, eu acho que foi isso. Foi tão rápido. Olha os bichinhos, eu acho bonitinho esses bichinhos. Parece o Timão. Cara, no mínimo, está bonito o game. Eu escolhi uma voz feminina porque a maioria das vozes não entram, é masculina. Então a gente consegue diferenciar do nosso personagem ou não. A gente já pode voar. Vamos embora. Esses Koroks são feitos hoje. Assim que eu mantenho a comer plantas. Uh! Deixa eu olhar aqui, que eu estou com saudade de olhar esse... Ih, vai cair o... Vai superaquecer. Caraca, hein. Eu estou sentindo uma mudança gráfica, cara. Não sei se o cenário é diferente, eu estou confundindo. Obtenho leituras dos sensores da rede e alertas preventivos. Ative o sensor. Vamos lá. Bem, não deu para escolher dificuldade. Já entrou direto. Então... Acredito eu que esteja no normal, né? A campanha seja normal. Tem coisas ali. Isso aqui a gente tem que colher, não tem jeito. Esses bichinhos não atacam a gente, não. Dá para colher isso aqui? Opa, peraí, peraí, peraí. Os cristais são importantes. O que é isso aqui? Nossa, uma... Uma parada bugada ali. Isso aqui é novo, inédito, hein. Cavela do Batman, será? Opa, aqui é o primeiro sensor. Eu preciso que você acessá-lo. Vamos... Vamos farmar aqui primeiro. Estou doido para jogar com o Tempestade, cara. Eu não curto muito o Ranger, não. É o Batman ali, ó. Aí... Aí começou a brincadeira. Vocês provavelmente não tiverem um novo freelancer em um tempo. Vamos ver hoje. Ha, convidem eles. Vem lá, eu ainda estou esperando a ler. Owen? Está fácil, velho. Está fácil, velho. O que? É geralmente normal. Geralmente? Esse é o sistema de alerta. Se está detectando alguma coisa... Sim, não tem senso de forma de energia. Vamos para o próximo sensor. Bem, está rodando com média de 80 a 110 FPS. Mas é um ambiente pequeno, né? Uma caverna. Não sei se está renderizando o mundo todo, né? Cachoeira desbloqueada. Obtém leituras do sensor. Já obtemos acesso ao próximo sensor. Vamos embora. Eu estou achando o jogo muito mais bonito, velho. Você está chegando no próximo sensor. Veja para mim, velho. Acho que eles deram uma polida a mais no game. Proteger de que será? Uh oh. Então, o que está acontecendo? Por que estão todas as pernas deixando? Estou trabalhando nisso. Eu tenho uma leitura. Não é bem. Possível de forma de energia detectada. Veja para o próximo sensor. Nós possamos escutá-lo. Os pernas deveriam ter a melhor ideia. Onde você está indo? Javelins. A água está feita. Eu pensei que eu olhasse isso. A temperatura está ficando estranha. A temperatura está fluctuando. O melhor para o movimento. O botão de corpo a corpo é do lado do... Eu vou ficar flutuando aí. Toda hora eu aperto errado. Owen? Como ruim foi que isso fosse? Você estava no coração de rage, não era? Não estava nem pensando. Você viu essas ruínas? Tem uma teoria de que o shape erélico fliu a gravidade por um dia. Uh huh. Bem, não está na minha conta. Oh, eu ok. T femora. Olha, um leve assistimento. Terminando. Iごro que o ore o o número... É de vir? Ele tem jáOOOOOOOOOO above. Of new system! ALL Sci-Wii world plan! Tô achando essa arma mais forte do que o normal, do que a da beta. Será que só vai vim dali? É, só vai vim dali. Acabou. Foi. Oh crap! O que? Um relíquio inestabilizado na área. Um ruim. Eu tenho um lugar provavelmente. Acabou. Eu acho que vai dar merda. Tem alguma coisa brilhando ali. Tá na água não, velho. Não há tempo. Não podemos arriscar isso ficando pior. Ah, melhorando o movimento na água pro mouse. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Gostei. Ah, falta mais um, velho. Eu acho incrível essas partículas, tá ligado? Tipo de poeira lá. Fica muito bonito. E agora vai ficar escurão pra vocês aí. É bom. Mesmo por um formato de ruínio. O que é isso aí? Para arregir uma monta da alta alta alta. Para apontar alguma... Para uma monstrosidade. Tem algum motivo para isso tudo. É o riddle do nosso mundo. E esse é o que você tem que fazer. É muito melhor para voar no mouse agora. Alguém mais chegou aqui. Mas não parece que eles saíram de volta. O que é tudo isso? Eu tenho? Parece doloroso? Essas ruas são um pouco matas. Vou levar bacana. Cuidado! Muito bem, você vai desviar. Geralmente, desviar. Tenho que desviar daquelas paradas. Eu não percebi. É um bom treino, né? Bora. É um bom treino isso aqui. Ei, veja. Ei, veja. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Será que tem que descer aqui? Espera, galera. Super aquecer aqui. Caraca, muito bonito. Vamos embora. A água não, velho. Assim, antes. Tem que descer. buildos. Normal. Obrigado. Não vai. Tá, que, um, provavelmente. Não vai. Tá, que, dois. Tem que descer. Elas bem. Os acham. Incrarte os e colar e enviamos. Tem um trabalho. Tem um. Não vai. Não vai. Tem que descer. São 6 Vou entregar logo isso aqui Ih, mas ali tem que desviar daquelas paradas ali Esse começo aqui é meio que um treinamento de combate pelo jeito Treinamento de combate, treinamento de voo Peraí, eu tô botando muito pra baixo Ah, tem debaixo d'água Vejo algo totalmente novo que se torna Não é perigoso Colocar isso no formato é... ainda incrível Acabou muito caldo Sim, não é um bom signo, está trazendo energia para formar um cataclysm Não peguei dois? Não, peguei só um, né? Cadê o ultimo? Não peguei? Jurava que eu tinha pego Se miserável, você está me trolando? Bora, vem com o Red Pronto Aí, o último echo Você fez isso É o que você disse Eu acho que vai vir o inimigo Eu não sei Sim, galera, versão para a PC Eu sei Está começando Você tem companhia? Owen, fale comigo Sim, eu estou tentando trabalhar A energia de energia ainda está aumentando É um tutorial É um tutorial É um tutorial É um tutorial Eu te disse que tudo é possível Você tem que poderá fazer isso Ou se não vai ficar um pouco pior Tudo bem, fique aí Eu talvez tenha uma ideia Dê-me um segundo É um tutorial, Owen É um tutorial É um tutorial Estas fragmentos do Relic que saiu Pegue-os e coloque-os juntos Oh E um frio divertido Quando a companhia está indo Descobre-os Agora coloque-os E coloque-os E coloque-os em lugar E coloque-os Pronto Agora os outros Continua-os E você irá lutar Mas, certamente Owen, algo dentro É algo biológico É tudo que eu posso dizer Estava com certeza O melhor eu vou pedir Estava com certeza Owen, o que está acontecendo aqui? Mas algo tem que ver Muitos de eles Salvam é assim Quanto de 18? Qual o tamanho é o problema real? O que isso significa? Muita! Considera-se! Faça um movimento! Ok. O último. Aqui vai. Cuidado. O que é possível? Eu sei, eu sei. Você sabe, eu ouvi que um relógio fez um cara vantar em um pouco mais. Eu não tenho ideia de onde ele vai. O que não é tão sorteio como o freelancer que foi feito para o interior. Como é que é sorteio? Você está morrendo em Moradava? É a dor. Eles estão todos. Possos indecisciprocados que não fazem sentido para mostrar isso. Não, eu quero dizer que há o ar que está caindo. O que? Eu estou procurando! Mas ninguém me disse que é um Ersex. Não está funcionando! Eu vou trazer ele para trás! Entendi! Não está funcionando! Bem, pelo menos agora eu tenho uma nova história. Naquela época, um relógio criou um grande Ersex que quase te levou. Sim. Um clássico para os anos. Eu diria que isso se torna o contrato. Gostando, gostando! É, foi uma boa introdução. Um tutorial para a galera pegar o jeito. Para a galera pegar o jeito, pegar o voo, os tiros, as habilidades. Um tutorial bem bacana. Caso Eduardo, obrigado por compartilhar a live, mano. Um grande salve aí. Bem da hora. Esse começo está bem da hora. Padrãozão. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Só por curiosidade. Level 1. Na beta a gente era level 15, né? Não, o máximo era level 15, desculpa. A gente começou a level 10, se eu não estou enganado. 2000 XP. Nossa, já desbloqueou um. Aposto que eles botaram a Tempestade por último, cara. Tempestade é God, moleque. Estou doido para jogar com ele. Não gosto muito do Ranger, não. Isso é muito de gosto, né? Vamos lá. Vamos lá. Outro tutorial de criação de personagens. Selecione um rosto para o seu piloto. Defina o seu codinome. Ele só é visível para você e ajuda a distinguir seu piloto. Confirme a seleção e comece a jogar pressionando o F. Selecione um rosto apertando o espaço, né? Confirme a seleção e comece a jogar pressionando o F. Agora, como será a carinha do nosso piloto? Meu amigo, tem muitas carinha do seu piloto, cara. Eu quero ver. Queria virar ela. Ela não vira, não. Cara, acho que eu vou com essa ruiva, mano. Gostei dela. Gostei da cara dela, olha lá. Ó. Olha bonitona. Olha azul, rapaz. Confirmei. Tá. Então vamos começar. Escolhe o rosto. Escolhe o rosto. E a voz. Uma ruivinha de olhos azuis É o sonho A voz dela é da hora Com certeza agora a gente tem muita coisa para fazer aqui, vamos ver Tutorial da loja, compre aqui itens de fabricação e opções de personalização de lanças Que são as javelins, as armaduras Os itens da loja mudam com frequência, volte regulamente A aba recompensas lista tudo o que você ganhou em competições e programas externos Na beta ou na demo, não estava disponível a loja Vamos ver a loja aqui, era por aqui Era esse cara aqui Só que não sei por que não está habilitando Aqui era o cofre, né? Está pedindo para ir lá para baixo? Quero ver aqui Ver cofre É tudo que a gente ganhou, né? É, isso aqui, todo mundo já sabe, é tudo que a gente ganha nas partidas Eu só queria ver se tinha alguma coisa de novo Vamos ver O que é isso aqui? Agora a gente pode coletar essas paradas Cortes, se eu não me engano, são a parte intelectual da parada A gente pode adicionar várias coisas e conhecimento, na verdade Não vou falar com ela não, vou entrar aqui direto Cadê? Ou eu tenho que falar com ela? Acho que eu tenho que falar com ela para acessar as armaduras Ah, nada fora do... Nada além do meu trabalho A voz de azul é bem metida, né, cara? Parece ótimo Ela não tem cara E a gente tem que falar com as pessoas para desbloquear Então, a gente tem que fazer missões para desbloquear outras coisas Para desbloquear áreas E falar com os personagens para desbloquear itens, né? Desbloquear... Falou que desbloquear a forja, mas não consigo ter acesso a forja, não Será que mudou? A forja não é mais aqui? Se eu li, a forja é desbloqueada Talvez seja que eu tenha que fazer a missão Então vamos fazer a missão, então E nem a loja aqui está bastante maneira, hein Nem a loja está disponível Caraca, tem as armaduras boladas aqui dos caras, mano Como é um acesso antecipado A gente provavelmente não vai ver muitos players Eu nem sei se esse lobby aqui é público, né? Adicionar um córtex Beleza Ele vai explicando direitinho cada item Tem muita coisa Provas diárias Bacana Deve ser as missões diárias do game Para estimular a galera A fazer as missões e ter algo a mais no game, né? Vamos fazer logo a missão? Isso aqui é inédito, hein? A gente não podia falar com essa mulher aqui É, você vê o que eu quero dizer? Permissão, eu percebi que a cifra-chair estava dando um pouco estranho feedback Mas todas as leis falam com tolerância inacessível É, eu sei, é sua call, mas se você ignorar isso Não, 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 não Achamos um hobby para a gente Achamos um hobby para a gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, que volta, cala Deus Oh, my tears Esse cara é um engraçado A captura de movimento também está muito boa, cara Você vê a movimentação dele, é muito boa Muito bom, muito bom Gostei do Owen E aí Forja desbloqueada Agora sim Mas apareceu escrito ali Forja desbloqueada antes Vou precisar marcar, cara Eu estou do lado, velho Desnecessauro Quando eu comecei aqui Quando eu comecei aqui Quando eu comecei aqui Eu estou do lado, velho Aquele loading André, Felipe, obrigado por compartilhar a live Fala, João Kawane Que mais? João, André O Leonardo Abraço aí para vocês Oh, louco Mentira Que a gente vai desbloquear A tempestade, moleque Com certeza Eu vou desbloquear Eu tenho que ficar apertando o ask Vamos sair Caraca, ela vem toda ferrada Ah, equipamentos Aquilo básico que a gente fazia na beta De equipar Armadura Infelizmente a gente não tem nada Na beta a gente começou a level 10 Eu falo beta, mas foi demo É a mesma coisa Explorador Vamos ver se a gente tem uma arma melhor aqui Defensor Dispensão Tenho que tentar lembrar Vingança Eu acho que foi É, a gente vai ter que usar o explorador mesmo Não tem jeito A gente está com arma level 1 Lá a gente tinha arma level 19 Então A parada vai ser tensa A parada vai ser tensa Não está habilitado para a gente fabricar Não temos nenhum componente Não temos silo de suporte Então a gente vai Praticamente sem nada Não sei se tem como a gente colher A dificuldade Vamos lá Inicie a expedição Localizar o Mathias Então vamos Eu não ia aguentar ficar nessa roupa apertada não é Vai me dar nervoso Doutorial de expedição Vejo a expedição É tudo que a gente viu na beta Dificuldade normal Eu acho que eu vou na normal Por que? Como a gente está level 1 Se a gente for no difícil Sem arma, sem equipamento Sem nada A gente vai passar Aperto Aperto com certeza E acredito eu Que a gente vai precisar de ajuda Então Não sei se vai ter players Como a gente está em acesso antecipado A maioria não está jogando Só quem Pegou a Orange Premiere Acho que nem a versão mais cara Está com acesso antecipado Obrigado Allan Obrigado por compartilhar live Só vamos Loading eu botei no SSD Mas demora um pouquinho mesmo Para carregar Porque ele está carregando o mundo O Leonardo está perguntando Você quem escolhe o Javelin Que vai desbloquear Você começa com o Ranger Depois você escolhe O que você vai desbloquear No caso aqui eu escolhi o Tempestade Está carregando Pelo menos não está com aquele problema De carregar infinitamente Espero eu Estou gostando do game Estou gostando Eu quero saber o desempenho dele Em mundo aberto Que nem a gente tinha lá Na beta Ali era um mundo Meio que fechado A gente sabia Se estava carregando tudo Entendeu? Agora que a gente vai saber O desempenho Tem um cara aqui O Drag É um player Esse aqui é um player Calizo o Matias Está bonito demais Aqui já caiu Em 60 frames Tem que ter um loot Aqui Mudaram Uma bússola ali Para localizar os amiguinhos Bacana O que é aquilo ali Calizo o Matias Estou pensando com aquela bola ali O que é aquela bola doida Mano Está muito da hora Isso aqui Eu estou é perdido Para onde a gente vai? Será que é aquela bola lá? A gente vai andando Vai desbloqueando os lugares Que da hora Calizo o Matias Beleza Para onde a gente vai? Está aparecendo na tela Galera Estou seguindo o cara Será que a gente tem que andar E achar ele mesmo? É isso mesmo? Não é possível Agora apareceu ali Era isso que eu queria Agora apareceu Agora apareceu A bagaça Ele está estranho Está para cá Bizarro isso aqui Ah Aquilo ali é para sinalizar Onde a gente tem que ir Aquilo ali é novo Aquilo ali é novo Não tinha não Não tinha isso aqui não Uma paradinha ali Isso aqui é interessante Tem que pegar Eles aumentaram o tempo De ir fora da missão Também Os caras já estão lá na frente Diferente aqui Da hora Fumacinha Pelo menos está mantendo 60 frames Acima de 60 frames Está direto Isso é muito bom Use equipamento Para localizar o Matias Não é esse aqui não? Qual equipamento Cara É Estou achando Meio confuso Isso aqui Está ligado? Estou achando Só um pouco Confuso Não tem marcação Tem marcação Para cá Agora 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 Habilitou a missão Está demorando Para habilitar As missões Acho que ele tenta Sincronizar Os players Entendeu? Nós temos Scars Estão em frente Doce Faça algo Os avanços Estão sempre Estão Eita rapaz tez Destruir Qualquer Armazes Perdez Mais Gustavo Nossa Minha arma Essa é Automática Amor Dar um Dano Do Caramba Caraca Caraca S O boneco te corregou sozinho Tem um delay de uma missão pra outra Agora apareceu Ficar clicando Dá muito dano Só não gostei dessa parte de demorar pra habilitar a missão Demora bastante pra vir uma missão pra outra Mas eu acho que eu encontrei outra camada Ok, vamos Vamos Um 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 Eu tenho o seu local Estou gostando Bem da hora Está conseguindo tirar até o apex da minha cabeça Eu tenho a ideia Realmente teve uma evolução tremenda na jogabilidade O Arcanist não está no campo Espera! Eu tenho uma ideia Essa é a rádio que estávamos seguindo As Scars estão se separando Nós conseguimos isso até chegarmos a Mathias O que está acontecendo com as Scars? Algo que aconteceu em uma corrida Parece ser o final dos Scars As Scars estão se separando O que precisa acontecer? Pegue-se no panel de acesso Eu vou fazer o resto Panel de acesso aberto Começando os reparos Oh! Isso não parece um reparos Você só deixa eu... Ah! Caramba! Estou na verdade Estou aqui no rádio Estava para ir no rádio Oh meu boneco Oh doidão Ah, tem a ult né cara, esqueci da ult Temos um grande! Focante no grande cara! Cuidado pelo avião! Ah, as portas estão fechando. Parece que a gente se desceu. Vamos cuidar dos restos e voltar ao radio Ok, acho que eu consegui! Você está certeza? Muita certeza! Está funcionando! Eu tenho uma localização. Passe o Matthias! Eu estou chamando a qualquer pessoa na área. Eu preciso de ajuda. Há escaras em todo lugar. Isso funciona. Matthias, você me ouve? Sim, eu posso te ouvir. Obrigado. Não há tempo. Estou escondendo, mas as escaras estão procurando. Eu... Eu posso vê-las. Você tem que correr. Ok, só espere. Estamos chegando. Fala, Gabriel! Fala, Felipe! Fala, Gabriel! Fala, Felipe! Fala, Gabriel! Eu estou aqui! Obrigado, Wagner! Obrigado, Abilio, por compartilhar a live! O tamanho da estatua aqui, velho! Eu acho que a gente tem que ir. Tem que esperar. Se o escudo é amplificado, recebe dano reduzido ao pairar. Hum, bacana, hein? Hum, bacana, hein? Eu vou pegar alguma coisa pra pegar. Eu vou pegar esse jogo. Mesha você tem que horsepower vergonha. Não vou tentar algo perigoso Não se preocupe, vai ser um grande explora Eu acho que você vai ter rápido Estamos com algumas escadas em frente Ou menos para o Matheus Isso é bom Só o HS no bichinho Nossa, mãe do céu Tipo, sem escudo Corre Deu ruim Corre Nossa, muito caro ali, velho. Hive está tomando cuidado. Agora vamos ver com esses gatos. Você está bem. Pessoal, dê-me um update. Eu acho que eu vejo eles. Só um minuto, não é bem. Eu não fui tão longe das ruas. Pessoal, eu estou quase lá. É, o jogo está top mesmo. É incrível. Estou gostando, estou gostando. Estou mais curioso do que tudo, mano. Estou ansioso aqui. Estou gostando. 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 O que é que eles vêm? As Scars têm muito maneiras de escrever seus números de necessidade Cuidado! Estou tentando! Nossa mãe do céu! Eu vou morrer Caraca, é a minha vida O que é isso aqui? É o Matias O Matias aqui, só de boa Pega a vida O cara aqui É o Matias É o Matias É o Matias O que é que é? Mas é que não é perigoso A Lá de reforça A Lá de reforça A Lá de reforça Eu não me importe do que é a Lá de reforça A Lá de reforça É o Matias A Lá de reforça Estou daqui Acabou? O prazer não morre, o que diabos? o que diabos? Carinha chato aquele ali Eu queria vir no difícil ainda Difícil ia ser difícil mesmo Vamos lá Matias Como tu ta cara Vai matar o refém velho O que vocês estão fazendo? Mas demora entre a missão que é tensa Acabou E agora? Acabou Beber uma água aqui Hora da água galera Afto na ponta da língua ainda Afto não sara Oi Mas já é level 4 Pelo jeito O que mais fiz na missão Fui eu né Explorou que ama mais um Javerin Nível de piloto subiu Espaço de arma Espaço para componente Fui eu que ganhei mais XP Dava para ir no difícil cara Eu acho que dava É reforge espaço Vamos Vamos no forte Pegar outra missão Vai ter muita coisa Felipe hoje não tem Apex É só É só Anthony O jogo lança dia 22 Estou trazendo para vocês acesso antecipado Agradecer a equipe da EA Brasil Vou me ceder o game Muito obrigado pelo apoio Essa mulher aqui Ah, aquela mulher da missão Vamos falar com ela Obrigado pelo salvamento Aquele problema foi inesperado Você sempre se escuta fora das paredes Assim? O hábito ocupacional Mas isso foi diferente Algo está fazendo as escadas mais violentas Eu acho que é a Dominion Nós pensamos que eles estão de volta Eu tenho certeza que você deve saber o Freelancer Yaro Eu acho que o Tassin está certo Isso se sente como antes do ataque a Freemark O que deixou o coração da rage? Eu não sei realmente a história Eu faço Muito do que eu vou te dizer Não é bem conhecido Minha guarda, Johnny Foi lá 10 anos atrás Ela viu isso com seus próprios olhos O que você já sabe É que o Freemark Foi uma das grandes cidades do Bastion Anciente Pronto 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 É isso Pronto Os Tr parlamentares Osrandistas Estétéram O que os Freelancers faziam o seu avião para o Freemart? Cada grupo erra em seu próprio direito ao legendário General Tarsis e a sua legião de Dorne. Um dos nossos melhores, o Freelancer Adams. Liza a carga, enquanto a Enclave levou para encontrar a cabeça das Forças do Dominion. A Cidade das Forças do Dominion foi levado pelo Dr. Harkin, um homem que nunca viu antes ou depois daquele dia. Ele veio para levar a cidade a qualquer custo. Então eles lutaram. Desenviveram, desenviveram e desenviveram. Os Freelancers lutaram. Eles fizeram bem, por um tempo. Mas as cães do Great Freemart, não conseguiam acontecer. A Cidade da Cidade. Pourede in. Adams, com muitos freelancers, fez seu último lugar fora das cidades. Quando alguns, como Johnny, ficaram para ajudar quem ela pudesse. Quando, sem dúvida, os Sentinels de Dome fell. Mas agora eu vou te dizer, que no fundo da cidade, Johnny descobriu o que os Sentinels já sabiam. O Dome não quer destruir Fremark. Eles queriam capturar um relicão antigo de forma de formação que foi protegido no fundo da cidade. O Cenotaph. Esses bichos são brabos, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Parece que o Dr. Harkin acreditava que ele tenha criado um caminho para o Dome, para usar o Cenotaph para controlar o Anthem da Criação. em si mesmo. Arrogance. O Anthem não será controlado. O terrível cataclysm, que foi lançado no dia, destruiu Fremark, destruiu o Domínio, destruiu tudo. O cataclysm foi o coração da rage. Alguns sobreviveram para contar a história de Fremark, mas não muitos. Domínio deve voltar por uma razão. Eu, claramente, tenho mais inteligência para procurar. Vem me encontrar mais tarde. Sim, eu também. Vou contato com você quando eu tenho algo. Eu vou estar na Enclave. Olha a história, olha, hein? Bacana, hein? Bacana, eu gostei. A loja apareceu aqui. Vamos lá. Bacana, hein? 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 Opa! Bacana, hein? A gente tem limite agora Modo livre Está explicando a mesma coisa que a gente já sabe Agora a gente tem... Não dá para tirar o zoom não Agora a gente não tem limite Então é um mundo todinho para nós Bacana, bacana Deixa eu só mudar a dificuldade Aqui, vamos botar no difícil Nossa, tem até Ganha um Master 3, cara Que no difícil A gente ganha muito mais coisa, galera Vale muito a pena Vamos ver como está o desempenho do game Estou gostando, cara Estou gostando Muita coisa ainda para a gente descobrir de novidade Pouca coisa aconteceu igual a demo Pouca coisa A maioria foi inédita Tivemos Tivemos o início épico aí Da... Da campanha Contra um boss Olado Eu estou curtindo E vocês estão gostando? O único loading que está demorando é um loading do modo livre Os outros... Está de boa Está rolando de boa O modo livre é meio que normal, né? Vai carregar o mapa todo praticamente Mas das missões está legal Está melhor do que da demo A demo demorava mais No caso das missões, né? Depois a gente vai dar uma melhorada nessa armadura, né? Meio forreca Eu lembro que tinha coisa por aqui, cara Estou achando boneco rápido Animais Inimigos ali É o que a gente precisa, ó Vamos lá Fuziquinho da hora Está rodando uns... 60, 70, 80 frames Tá bom Tá bom pra caraca Ali Ali Tem muitos desses bichinhos, né, cara? Eita, rolando alguma parada ali, ó Inimigos Inimigos... Deixa eu congelar aquele cara ali Errou, trouxa Ah, tem que matar aquele cara logo Boa Ui, alguém me acertou, hein? Eu fiquei na merda Me esconder aqui Esqueci de trocar a arma Eu desbloqueei outra arma e esqueci Galera, não está caindo abaixo dos 60 frames do jogo Está de 60 para cima Me acertou, será? Opa, estou ouvindo barulho para cá Sai daqui, mané Opa, tenho vida aqui Nossa, eu vou morrer Será que eu morri mesmo? O hard está hard, moleque A gente é level 5, né, cara? Eu estou acostumado com um level 15, então Eu estou um pouco ousado, né? Tá, eu acho que ninguém vai reviver a gente aqui Então vou ressurgir A gente começa tudo de novo Espero que não seja aquele loading demorado, né? Esqueci de trocar a arma, cara Essa arma não é muito boa, não Ela tem um dano muito bom Mas ela é... Ela é semi-automática Eu tenho que ficar clicando Beleza, não demorou tanto A gente tem que colher essas paradinhas aqui para fazer alguma coisa Para não dizer que não caiu abaixo de 60 Agora foi para 50 e pouco Mas a média está muito boa Esse lugar aqui eu não conheço não, hein? Tem um baú ali, olha Show Show, show, show Se achar um baú E estiver jogando no fácil Ou no normal Não pega Vai para o difícil e pega o baú, cara As coisas no difícil são muito melhor Temos que pegar mais uma peça Eu não sei onde que pega Opa! O que é isso? O bicho é forte, velho! Caraca! O bicho é forte pra caraca, velho! Estou explorando o mundo aqui, galera Vamos ver se aqui tinha alguma coisa A gente consegue aqui agora Acho que isso aqui deve ser uma planta que ele está pedindo Acho que isso aqui deve ser uma planta que ele está pedindo Inimigo ali É, eu não vou tretar não que da última vez deu merda Já arrancaram minha armadura? Caraca! Eu comecei a brincar e arrancaram minha armadura Ah, os caras estão tretando aqui Acho que eu vou ajudar eles Eu acho que a treta deles é maior, hein Como assim, velho? Já estou na merda, velho Ah, os caras estão dentro da mina Aí eu já morri Aí eu já morri Tô morto Aí eu bato de frente com uma torreta Pô! Caraca! O difícil tá difícil, galera! Isso é louco, mano! Não dá não Esse level aqui não dá pra jogar no difícil, não Tem que jogar no normal mesmo Vou trocar de arma Ver os componentes Vou fazer uma missão, cara Estou afim de fazer missão Porque a gente evolui mais rápido Modo livre a gente não evolui tão rápido, não Tem uns passarinhos diferentes Os caras estão perto Os caras estão perto Ou vocês estão perto? Acho que eles não estão perto não, mano Ela está debaixo da terra, velho Esse lugar aqui eu não conhecia não, hein Olha Lugar novo, velho Uma caverna, mano Esses bichinhos são chatos Não fica me perturbando não, né Caverna bonita, cara Olha Uma coisa ali em cima O bichinho ataca? Não Coverna bonito pra caramba Eita, dá cheio de inimigo Olha, eu estou morrendo Eu vou morrer Caraca Mano Eles aumentaram a dificuldade Ou eu fiquei mal acostumado No level 19, cara No level 15, no caso Que isso, velho? Desisti Não vou mais no difícil Arreguei, arreguei Arreguei Vamos fazer... Vamos fazer uma missão Eu de modo livre Caraca, mano Minha armadura Minha armadura também está basicona, né Se você não Tem paciência de ficar morrendo e aparecendo Morrendo e aparecendo Dá pra ir de boa, mas Como eu estou jogando sozinho, não dá não Vou pular isso aqui Vou pular isso aqui Vou melhorar a nossa armadura As musiquinhas estão da hora A musiquinha está muito top, velho Falar pra tu que... É muito top a música Tem que pegar... Uma... Uma armadura melhor, cara Uma parada melhor para a minha armadura Proteção melhor, tá ligado? Vamos lá, os componentes É isso aqui, ó Aumento de integridade Empoderamento elemental Escrição corpo a corpo Núcleo de caos Reforço de armadura É isso aqui que eu tenho que pegar, galera Beleza? Aumenta consideradamente a armadura da lança Reforço de escudo O que a gente vai fazer? A gente faz as missões E aí a gente consegue botar mais itens aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Chegar a nível 23 A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas Pra poder adicionar Então a gente vai ter reforço de armadura Reforço daquilo, reforço daquilo outro Então, cara Vai ser muito melhor Guardião É, a gente jogou com a Guardião Eu lembro que a Guardião é boa E eu acho que a gente não tem aquela Sniper, né? Deixa eu ver se... Ela é implacável? Não, ela é de um tiro só Aquela Sniper Eu acho que eu não tenho ela Eu não tenho ela Então vamos escolher o que? Construtor... Vou jogar com essa daqui Ela tem 24 balas 30 balas 30 balas Martelo A martelo é boa Eu lembro que a martelo era boa Tem 2 martelo Vamos botar a martelo como arma secundária Vamos juntar Ah, não vamos fabricar nada agora Selo de explosão Não sei qual dos dois está habilitado Mas é a mesma coisa Ataque de raios Tempestade de gelo Não, vamos no ataque de raios É bem forte, né? Selo de foco ainda a gente não tem Armas já vimos Suporte Nada Eu queria muito fazer missões no hard Se a gente conseguisse passar a missão no hard É muito Ponto que ganha upa demais Fala, Rudine Beleza, mano? Dá para alterar a resolução até 860 nesse jogo? Não sei, cara Deixa eu ver aqui O menu está bonito, cara Eu senti que teve uma melhorada Configurações gráficas Exibição Modo de janela sem borda Para mim só está habilitando Ah, está aqui, ó Nossa, tem muita opção gráfica, cara 600x900 É, cara Não dá para colocar essa resolução que tu quer De 800x600 não, velho Já apareceu um gráfico aqui, né? Cara, tem muita opção Muita opção aqui Deixa eu sair Cancelar Ok Beleza Eu ia botar Botar a minha de novo lá É melhor sair sem salvar É bem Não melhoramos muito bem A nossa A nossa amadura, né? Mas Vocês tinham que estar andando mais rápido O personagem Não vou fazer aquela missão, não Vou fazer outra missão Vou falar com Eu queria falar com aquela mulher, velho Aquela mulher É inédita O Matias Tem muita missão do Matias Que a gente fez na demo, né? Vou ter uma parada aqui Beleza Beleza Eu quero falar com aquela mulher Owen Owen não Eu não sei onde ela fica Vou achar ela Aquela loura Na demo a gente não fez nem a missão dela E agora a gente fez Ela deve estar para cá Eu não consigo abrir essa porta Deixa eu falar com esse cara aqui Freelancer Um momento Eu? Sim, você Sentinel Barr Oversei os reparos para a ponte do norte Esta tarde Sim, Comandor Vull Sondown Não depois Isso é claro? Sim, Comandor Você queria falar comigo? Sim Você encontrou muita atividade de Scar recentemente? Sim, eles estão em todo lugar Hum Hum Isso funciona Barr e outros Sentinels Vejam atividade aumentada na ponte O seu tipo É mais longe do que as minhas patrolias chegam Freelancer Tem algo que eu deveria saber? Não Não Nada a ser preocupado Você disse? Ok, Estou ouvindo Os Freelancers são tão poucos Tô escadrados E tão irreleváveis E se eu melhorar isso? Então as coisas mudarem Mas agora eu tenho uma ponte para caminhar Fique vigilante, Freelancer Hum Cara, acho que a gente vai ter que fazer essa parada aí Vai ter que ir lá fazer aquela missão Tem como a gente controlar aqui Destaque Aqui Aqui é a loja Vamos lá para cima? O que tem coisa aqui para cima? Hum Interessante Tem umas escadas aqui Ah É bloqueado Chateado Hashtag chateado Hum Opa, tem um capacete aqui E aí E aí Manin Beleza O que é que é aberto? Também é fechado Pô, é uma sacaneada hein É pelo menos a gente está pegando coisa para o córtex aqui Podia correr né velho Podia correr né velho É agonia ficar andando nessa velocidade Dá para passar para cá? Só estou achando as paradoras escondidas É Eu vou tentar passar de novo na porta Se eu não conseguir Eu vou tentar passar de novo na porta O que eu queria muito é correr O que eu queria muito é correr O que eu queria muito é correr Vambora Vou botar esta cena aqui Vou botar normal né O Edinho não consegue Ih, pior que vai demorar para caraca para carregar né velho Demorar demais Ah, Rudine, obrigado por compartilhar a live cara A gente salve aí É, o problema é que tipo assim Eu estou Level Acho que 5 já né Não lembro mais A gente está no level do começo Entendeu Não tem muita coisa Para encarar o difícil Está difícil E sozinho Se estiver jogando com a galera Ia ser easy Eu evolui um pouco Chegamos de level 15 Mais ou menos Eu mudo para o difícil E na demo Barra beta A gente viu que no difícil Evolui muito rápido Ganha muita coisa boa Dá para craftar muita coisa boa também Com os itens que ganha Então vale muito a pena Jogar no difícil As missões então É absurdamente Diferente o XP Eu vou terminar essa missão aí Que o cara pediu E já vou botar no difícil cara Vou botar no difícil Vou tentar Vamos lá Vamos lá Ae consegui Acendeu na forja Entrega Entrega e guardou Próspera para reacender Volte para o... Olha Isso tudo Para fazer o negócio Que estava do lado da base Está certo Está certo Está certo Mais um load aí Se houvesse que estava ali Já tinha pego faz tempo A gente tinha que pegar o cristal Uma planta diferente E essa outra planta E essa outra planta Esse início todo do Anthem É um grande tutorial Um grande aprendizado Para a galera nova Também é um jogo novo Movimentação diferenciada Mecânicas diferentes Então realmente tem que ter isso Tem que ter isso Se não tem jeito Ah estou nível 4 Vamos lá que a gente tem que entregar A bagaça para o maluco Lá do mercado Se vocês quiserem Eu faço A galera do YouTube Do Facebook Se vocês quiserem Eu... Eu faço mais Do Anthem, tá? Ao vivo Se vocês quiserem Coloquem nos comentários aí Eu preciso saber o feedback de vocês Se vocês querem mais Entra Ou não Jogar Eu vou jogar O gráfico fica melhor de noite Não esqueça Não esqueça Quando você quiser fazer uma declaração Talvez coloque aquele javelino Com um legal Coat de dor e dor Vem me ver Então Você é o Merchant de dor Ei Os melhores freelancers Sempre chegam com uma banca Mas primeiro Eles compram por mim Não seja um estranho Ae Ae Loja Boa Ah, viu? Falei pra vocês Que tinha aqui A loja Dá pra gente fabricar Destaque Tem alguma coisa Beleza Dá pra gente comprar Eu tô com 43 mil Dá pra gente comprar armadura não Caraca 61 mil armadura Tô com 0 níqueis Fabricação Isso aqui acho que são consumíveis Ah não São materiais Material superior Interessante, hein? Comum Colosso Especial O superior É interessante a gente craftar O que é isso aqui? Gratuito É interessante a gente craftar O que é isso aqui? Gratuito Tão pegando Tem injeção na testa Resgate itens de reserva Ah, já sumiu? Recompensas Já pegamos O que é isso aqui? Resgatar itens de legião alvorada Contém itens de edição especial Legião alvorada Tá Essa é a versão que eu tenho Nossa Mano do céu Olha a armadura Não Vou ter que equipar Calma Vou equipar Já Final de semana Viip Viny, vinil Viny Viny Dependendo da lança Equipado Ah tá É tipo um vinil Na armadura Na armadura Aquela Vip Que a gente participou Da Demo Vip Você vai ser interessante A gente está com 43 mil E esse item aqui Ardô superior é necessário Para craftar as paradas mais tops Das armaduras Agora ele pediu para a gente falar com a mulher lá Só que agora eu não quero falar com ela não Fiquei de mal Vamos ver a forge aqui Me ignorou, agora eu vou ignorar ela também Ah, mas Segundo ele a gente tem uma arma nova Aqui Pulou, ganhamos uma arma nível 18 O que é isso Eu tinha uma arma 4 A gente ganhou uma arma 18 Não, não chega a ser absurdo De diferença não, tá ligado Não chega a ser absurdo De diferença, mas Tô louco Visual, aí 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 vamos equipar a nossa parada Olha aí Vai ficar muito bonito essa armadura Se liga Tronco Pernas Essa armadura aí Ficou muito da hora Desgaste Deixa eu tirar esses desgastes Qual que tava Era esse aqui Era esse aqui Vou colocar esse aqui Não quero vinil Não, animação Também a gente não vai mexer com animação Pintura Pintura Eita rapaz Eu não lembro Como que a gente pintou Cara Ah, essa aqui Vai ser complicada De pintar Queria dourado Da ostentação Tá ligado Só que dourado Aqui Não tem aquele douradão Só um amarelão Ah, vamos deixar ele assim mesmo Pra perder muito tempo não Equipamento Vamos Não ganhamos nenhum equipamento Ah, eu nem vi que a gente ganhou Selo de explosão também não Selo de foco também não Ganhamos só armas Será que a gente consegue Craftar um item Bolado Aqui Deixa eu ver Nem habilita pra craftar Selo de explosão Dá pra craftar O que precisa aqui Ah Comum É realmente A gente tem que aumentar de level O jogo realmente Não deixa a gente Ultrapassar O que a gente pode Craftar Por exemplo Eu tô level 4 Ele não deixa craftar Uma coisa que seria Level 18 Tá bem equilibrado Em relação a isso Porque a minha intenção Era isso Gastar o dinheiro lá Que eu ganhei com A edição do jogo Comprar E craftar Uma parada mais top Eu tenho outro trabalho Eu tenho outro trabalho Eu sou flattered Mas eu ainda não conheço Eu trabalho com Corvus Ah A spy Meu trabalho E aí E aí Mule Bora Bora Só vamos Será que alguém encara no difícil Vamos tentar Se não conseguir A gente A gente vai normal Mas se conseguir passar Vocês vão ver O tanto XP Que ganha Dá muito XP Impressionante Demorar um pouquinho Que vai carregar A missão Cara Eu sempre me identifiquei Com o Tempestade A armadura Do Tempestade O Javelin Ou lança Ou armadura Cada um fala De um jeito Mas aí Isso é muito de gosto Tem gente que gosta Do Do Ranger Tem gente que gosta Do Colosso Vai realmente De gosto Cada um Tem o seu Javelin Preferido E aí Qual que vocês mais Curtiram Dos Javelins Primeira vez Que eu joguei Com o Tempestade Ou Storm Eu curti muito Eu achei muito Da hora Os efeitos Que ele dá O dano Sempre gostei De personagem Armas E equipamentos Que davam mais dano Só vamos Galera Tem gente Querem jogar No difícil Ó Pegamos Encontre-se com a gente Da TASS Ou TASS De sim Isso aí Vai ao acampamento Dos reguladores Então, o que é a latest intel Desses dias De reguladores Ainda o mesmo Smuggler Que eles sempre Há Qualquer um valor É um jogo Plus Os usual Rumores De segredos Na área Eles precisam Deixar Todas essas coisas Em algum lugar A questão É Por que o Dominion Seria Eu tenho que ficar de olho No chão Também Para pegar os itens Né Esquentando a armadura Cara, a gente vai ganhando Muita coisa Eita A parada vai ficar louca Aqui TemTS Beleza Temos problemas Eita 하고 Cerrando Casa Uma Unidade Terra 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 Da Terra Tchau, tchau. Tá no difícil, hein, galera? Fazer o que? Procurem alguma pista Aqui, ó Pissão inédita, hein Ah, tem três tempestades, velho Estou deixando a arma automática, velho Nossa, um tiro dele já arranca a mamadura toda Tassin's right, has to be the Dominion store in the pot Vai ser tranquilo porque tá com três tempestades Tchau, tchau 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 O ranger Como eu falei, é muito de gosto Pacia do sucata Aqui é tenso Aquele loading Aquele loading padrão Eita rapaz Fica de olho, não tem nenhum loot perto Nossa, muito rápido o personagem aqui dentro Tem uma barreira aqui Owen, os controles de avaliação estão baixados O que está acontecendo? Você vê que você está em algum tipo de campo Tem que estar afetando o seu suco Eu acho que esse é o problema Tem um desativamento, mas os caras ficaram na frente Você poderia explicar como eles Ambusharam os reguladores Você pode desativá-lo? Eu nunca falo com ele antes Você vai levar o tempo para chegar O melhor para pressar O controle de avaliação está em volta Estou pressando O dominion não pode ser acertado Estes smugglers estão escondendo reliques Eu sei, estou tentando não correr para conclusões Eu vou Fazer um avaliação É o relique de errado É o relique de errado Significa que isso não será um dia Nossa, onde tinha uma mina? O que é? 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 Nós temos 1000 agentes A melhor é Lilo Dê-nos o relique Nós sabemos que está aqui Eu... Não sei o que você significa Aí eu vou te mostrar Não Não Isso não é como estamos, nós conduzimos o negócio Eu acho que o sangue não é substituto de dinheiro Então vamos negar Os relicos não vendem. Vê? Progresso. Você também ouviu. Agora, nome seu preço, e nós vamos sair com algo. Os relicos são perigos. Só se você é cuidadoso. Eu parece cuidadoso. O que é isso? Nós descobrimos o relico. Um desculpe para você. As negociações concluem. Você é um desculpe. Bem, isso é um desculpe. Um desculpe. Oh, desculpe. Eu trouxe o seu tipo antes. Mas eu os coloquei na terra. Você vai se juntar com eles. Caraca, deu seu... Deu seu baixo final, cara, aquele cara lá. Não acredito isso. Estamos realmente em uma luta com o Dominion? Eu sou. Você está sentindo em um chão em algum lugar. Eu não estou acostumado a ter soldados profissionais. Esses caras, talvez... Os caras dão muito dano, velho. Não é assim. Não, vamos trabalhar, Gotham. Eu não pensei que não era emocionante. Só... Tenha cuidado. Eu não pensei que não era emocionante. Tempo. Desculpe. Mas o que ainda era Tassin? Ela era embora. Ela não conseguiu. Mas tem nenhuma aqui. Mas a gente tem uma rotação na relação. Talvez Tassin pode acontecer. Pode ser do que a Tassin pode fazer pra eles. Esse é o que chamasse Tassin que pegou a Monter. Ele tirou o relic. Então eu vou voltar. Estas são clássicas de domínio. Total carnagem e não tem witnesses. O que estão fazendo isso para o seu lado? Não sei, mas isso envolve reliques. Isso não vai acabar bem. Vai pegar o jeito de voar de novo. Estar perto dos caras aqui é porque está no difícil. Estar perto dos caras. Estar perto dos caras aqui é porque você pode voar de novo. Até que está de boa. Eu nem lutei, não precisei lutar. Estar perto dos caras. Estar perto dos caras. Estar perto dos caras. Estou bem sério. Seja bem. Estar perto dos caras. Estou bem sério. 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 Demais pra carregar uma arma Demais pra carregar uma arma Demais pra carregar uma arma Ah, não tem jeito, eu tenho que usar aquela arma de rajada Não lembro dela ser rajada não Download maroto Cara, se a gente finalizou essa missão Vocês vão ver quanto XP que vai dar No fácil Aliás, no normal dá uns 2000, 2000 e pouco Vocês viram que deu 2000 e pouco Na outra Esse aqui vai dar uns 5000 Pelo tempo da missão Acho que vai dar até mais There you go Estou achando que ele está voando mais lento Tá ligado Espera aqui Ciro, eu tenho que esperar Como assim eu vou morrer velho Morreu Morreu, já morri Caraca, eu tomei um dano não sei de onde Esse cara vai me dar réis aqui Não viram eu acho Estou do lado dos cara Do lado dos cara Mano Dá réis aí velho Boa, boa Toma Toma Isso aqui ele dá dano pra caraca A Amadura tá batendo na parede sozinha Nossa eu vou Eu tive que lutar Quando você luta com tempestade ele enche a vida e o escudo Ei, watch it! Another one of the monitor's lieutenant O cara lá é o bichão, hein? Congelar ele já Já é todo sapo O cara lá é um dos freelancers Gostei dessa parada de congelar, hein? Owen? Owen, o que está acontecendo? Eu não sei Ele é... Obviamente mais poderoso que você Eu acho que é importante tomar uma medida de um adversário E eu acho que você... Preciso Sim? Prega os lieutenants como eu sinto Oh certo, você não pode, porque eu os deixei Freelancers falam de coragem que nunca tem É por isso que eles estão extintos Eu estou vivo e bem, seu filho Lembrando que essa voz Feminina é do meu personagem Show! Olha o cara dando tchau Valeu galera Show de bola Caraca, muito bacana, muito bacana Tô gostando, hein? Tô gostando Vamos ver quantos XP que a gente ganhou, cara É um tecido absurdo, cara Sou um novato aqui, velho É... Foi mais ou menos 6.250, cara 3 vezes mais do que o normal esse mesmo Vale muito a pena, cara Vale muito a pena, cara Ok, muita parada maneira Vale muito a pena jogar no hard, cara Fica difícil, fica, mas Você upa muito rápido Ok, jogando há nem 2 horas e... Estamos level alto já Só que não, né? É, level 5 Level alto Hora de beber água, galera Boas-vindas à doca de lançamento Em breve passeio... Um breve passeio pela doca de lançamento Está disponível Não consigo mexer o mouse aqui, velho Familiarize-se com este espaço Você pode usar o X para enviar a mensagem para outros jogadores Forjas da doca de lançamento A doca de lançamento oferece fácil acesso à forja Para os freelancers personalizarem suas lanças Quiosques da doca de lançamento Aqui está a maioria dos quiosques que você encontraria em Forte Tarsis Incluindo o sistema de aliança Moral de contratos Cofre pessoal E o caminho para a glória Doca de lançamento Loja em destaque Doca de expedição Abaixo você pode acessar a opção de aparência Para sua lança na loja em destaque Na plataforma você pode usar as portas da doca De lançamento, né? Para iniciar uma missão, contrato ou expedição A doca de lançamento seria um Um local onde a galera poderia socializar E um resumo, né? Do que é o Forte Tarsis lá, né? Vamos conhecer aqui, já que a gente não conhece Bacana, hein? Para interagir com o cara Visual da loja Bacana Eu não quero comprar nada Isso aqui é o que? É o cofre O que é isso aqui? Contratos Estato semanal da aliança Provas diárias Bacana, eu queria trocar de arma, cara A forja é aqui, né? Ah, eu não quero modo livre, não Cara, será que aquela arma que a gente estava usando Era de rajada mesmo? Eu acho que era de rajada mesmo Luz da legião Luz da legião Eu vou colocá-la como secundária, tá ligado? Dispersão Ahn... Fuzil semi-automático 75 balas, mas o dano é baixo Não tem nome essa arma? A arma não tem nome As armas tem pouca bala, velho Puxei Puxei isso aqui, hein? Implacável, vou testar 24 de dano 100 balas 500 por minuto O disparo Aquela sniper não tem aqui, né? Vai demorar bastante Vai demorar bastante para a gente pegar aquela sniper Eu vou pegar a nossa nível 18 aqui Luz da legião Ela tem bastante dano Se a gente precisar dar dano em algum inimigo Algum boss Vai atirando com ela Ahn... Queria fabricar Mas não dá para Fabricar alguma coisa, cara Beleza Falta pouco para a gente chegar no nível 6 Selo de foco Aí sim Usando o que? Fragmentos de gélidos Lança glacial Ela dispara uma poderosa explosão de energia congelante Combo de sequência Dispara um relâmpago que causa um arco até 2 alvos Vai dar mais dano isso aqui Então vamos equipar ele Selo de suporte finalmente Pegamos a nossa barreira de vento Aqui não tem muito o que fazer Fabricar É Só liberando mesmo É, temos que upar, não tem jeito Temos que upar Fazer missão, fazer missão e upar até level 30 Eu acho que é o level máximo se não estou enganado Acho que é aqui que a gente pega as missões, né? Iniciar a exploração Deixa eu ver No caso aqui a gente inicia a missão em jogo rápido Eu não quero jogo rápido Eu queria Selecionar as missões, tá ligado? Eu acho que pra selecionar as missões só lá no fosso No... No lugar onde a gente estava lá Fosso Tarsis, eu acho O que é esse o nome? Se é pra cá, acho que é pra cá É, forte Falei fosso, né? Forte Tarsis Falei fosso Ahn, Cauê de Nardi Obrigado pelas 100 estrelas, cara Brigadão pelo apoio aí, mano Só vi agora Em 3 minutos que tu mandou, né? Fala Jean Godoy Boa noite, cara Só vamo Beleza Vamo ver se a gente faz uma missão aqui Pelo menos ele tá pedindo pra gente falar com a Tassin O Tessin É, não dá pra correr Se vocês tão pensando Corre aí, Red Não dá pra correr É assim nessa velocidade mesmo Peguei um embalo na escada, hein? Tô indo Aê, com a loura é mesmo que a gente quer falar A missão Missão pra nós aí Tinha um problema lá Alguma tipo de Dominion heavy As pessoas chamaram o monitor Nós não podíamos parar E ele estava lá, por um relíquio de shape? Tôr o lugar apartado O seu agente não daria Até o final Ela... Bem... Eu sei Eu tô desculpa Ela deixou esse arquivo atrás Eu vou ter as minhas pessoas Digarem nisso O que é? O que é? Não é exatamente a minha ideia de viver o sonho Mas é a casa E eu prefiro E eu prefiro que a gente permanecer Dictator-free O que podemos fazer? O que é? O que é? O que é? Bem... Provavelmente não devemos falar aqui Vem me ver na minha mesa E as minhas plantas Plantas? Certo Então, ah... Bom... Eu te vejo Ok, então Oi, Lancer Como vai? É o Matthias Sumner Por favor, eu finalizou o clúter do meu labor Então eu posso continuar o meu trabalho Eu vou estar lá Se você precisa falar Vamos lá Vamos lá Falar com o Matthias Cara, quanta missão agora a gente tem Opa! Já liberou uma área aqui pra gente Bora, Branquinho Corre, vai Já que a gente olha o pé Ele está correndo Mas pra frente não está Cara, não vou falar com o Matthias não A gente já falou bastante com o Matthias na demo Quero falar com outra pessoa Quero falar com outra pessoa Quero falar com outra pessoa Aqui pra cima Ok, posso te ajudar com algo? Sim Bem... Quietamente Eu não tenho permissão Para as minhas superiores Estão contratando você Mas tem uma quantidade inusual de Atividade de Scar Em um espaço Qualquer que seja Pode ser É perigoso Se as Scar Realizar, tá ligado? Tá, temos uma missão Inicia a expedição Podia ter a opção de a gente Iniquilar mesmo, cara A gente tem que ir andando lá mesmo Bora Agora Duas coisas que eu não gostei É essa parada De a gente ter que ir andando até lá Demora pra caramba Se pudesse ir correndo Nem reclamava, entendeu? É... E a questão da demora Na... Entre uma missão e outra É... Qual a demora que eu falei no começo lá Mas de resto do jogo Tá show, mano Otimização pra mim Tá... Tá muito boa Tá muito difícil Torcer pra ter gente Bonita essa cutscene, né? É... Novas lanças são desbloqueadas no níveis Dois, oito, dezesseis e vinte e seis É... Mas ali apareceu pra mim Que eu tinha desbloqueado o colosso Cranho De repente é só a miniatura do colosso Mas... É... Indica que você desbloqueou um... Um Javeline Provavelmente a gente vai pelo modo livre Porque... Tá demorando pra carregar É o único load Ainda bem que eu botei no SSD Só não boto no SSD Oi 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 De novo, Sentinel? Como você? Tudo bem Tudo bem O espaço do Arctis Não está longe do seu lugar Tenha uma atenção para os números Vamos fazer Desde que essa é a nossa primeira missão Talvez nós devemos falar Vamos conhecer um outro? Pelo que parece É um nob americano Mas... Não se sente... Lag O nome dos caras é tudo em inglês O nome dos caras é tudo em inglês? Pelo que parece É um nob americano Mas... O nome dos caras é tudo em inglês? É forte esse golpe É forte esse golpe É forte esse golpe É forte esse golpe Os organistas... Estou recebendo um sinal de uma casa de seguro Eu vou enviar um time para coletá-los Agora, se cuidar dessas caras Oh, por favor Com certeza Com certeza Caraca, é muito forte esse jato dele Eu gostei dessa arma aqui Tinha um cara aqui do meu lado Tem alguém me atirando aqui Ah, é você? O cara pulou, velho? Muito bom, muito bom, muito bom Tinha um cara Eu me lembro Por que as caras estão com os escutados? Os escutados estão com os escutados? Os escutados estão com os escutados primeiro? Os escutados estão com os escutados? Eu não sei como eles estão aqui Podemos fazer isso depois? Posso fazer isso depois? Ah, é certo, é certo É certo Tá certo São de bala Boa Boa, boa time Boa 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 Você é bem-vindo, as escaras devem ter tomado o que os arcanistas estavam estudando. Provavelmente. Eles são tão pesquisadores. Nós vimos escaras gather em uma área não longe de você. Check there. Você tem. Isso é mais escar-actividade do que eu vi em um tempo. Não tem ninguém mais notificado. Eles estão em todo lugar recentemente. Nós não somos nem pessoas. É apenas um monstro. Cara, que diferença em pilotar agora, velho. Controle total da armadura. Ah, eu vejo que a sua equipe descobriu onde as escaras estavam se juntando. Olhe para aquela máquina de arcanistas. E para o que mais eles estão trabalhando. Olhe para as escaras enquanto você está atingindo. Para cá. Para cá. Aqui Tem mais Boa Pra quem é novo no game e ver esses cristalzinhos no chão pega que é item pra você craftar coisas, melhorar. Pra quem é novo no game e ver esses cristalzinhos no chão pega que é item pra você craftar coisas, melhorar. Sua armadura E aí Eric Acho que é aquela caverna que eu entrei naquela hora Eu morri rapidão Foi ela mesmo Tem muitos inimigos aqui Tem muitos inimigos? Eliminar eles e encontrar Hum Um Demora pra eu morrer em Um 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 Vamos lá. Eu Utei na hora certa. Nossa, dá pra combar essas duas habilidades. Muito bom. Carrega rapidão. Gostei, gostei. O carinha sofreu ali, velho. Tá muito difícil mesmo. Tô achando tão fácil, mano. Ah, galera, hoje a gente chega a nível ouro no Facebook, tá? Obrigado pelo apoio aí e participação de todos. Agora a gente é nível ouro. Faltava uma hora de live só. Com certeza a gente completou. O carinha ali. Vai. Muito cara ali, cara. O cara não morre, velho. O cara é horrível. 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 O que aconteceu? Os urbats! Eles fazem escorpiões! Você deve silenciá-los, provavelmente. O que aconteceu? O urbato! O urbato! O urbato! O urbato! Tive uma! Traga-la! O urbato é o urbato, não pode ajudar. Tive uma peça! Tive uma peça! Revolta-la! Tive uma peça! Tive um armário! Bom! Reassemble-la! Estou tomando dano de alguma coisa. Tive uma peça! Tive uma peça! Tive uma peça! Tive uma peça! Talvez... É tão estranho! Eu vou colocar para o meu aporto e... Obrigada! Boa resposta! Isso foi uma grande ajuda para os sentinels e para a fort. Boa trabalho com você também! Sim! Bem... Talvez nós vamos trabalhar juntos alguma vez. Talvez! Até mais! é perdida! Valeu, Gianane e Lucas. Obrigado por compartilhar a live! Salvei! Mais uma missão concluída! Nossa, tinha uma parada ali! Vocês viram? Que merda! Era para arada rara. Já era A parada rara que eles falaram No início do game Vamos ver quantos XP que a gente ganhou Eu fui o melhor da partida Ah não, o cara foi ele bem melhor Tem um level só? Foi isso mesmo? Triste, hein? Nível de piloto subiu, espaço para componente bloqueado Show, isso é bom 5.800 XP, isso é louco, mano Não tem comparação não Muito melhor jogar no hard Liberamos até o campo de força 8 Aquela sniper não está aparecendo A sniper deve ser Bem mais para frente Toca de lançamento Vamos lá Gostei demais das musiquinhas As musiquinhas estão muito show Show, show, show mesmo O que vocês acharam das musiquinhas? O gamer sim, eu vou fazer um resumo Agora galera Já estamos chegando ao final da nossa live Vou fazer um resumo do que eu achei do jogo Tivemos vários problemas na demo Barra beta Eu chamo demo barra beta Porque Caraca, eu nasci dentro do cara Porque para mim foi uma beta Não foi uma demo Para mim foi uma beta Seguinte, tivemos muitos problemas Mas aqui aparentemente foram corrigidos Isso é bom Coisas que eu não gostei Primeiro Um certo delay De uma missão para outra Uma submissão De uma submissão para outra A gente está dentro de uma missão Aí a gente faz aquela parte Aquela área Aí demora muito para Sei lá Trinta segundos Um minuto Para você conseguir Descobrir para onde você vai Para outra Isso aí é meio chatinho Mas eles podem corrigir com patch Tranquilamente isso daí Lembrando que o jogo vai lançar Oficialmente dia 22 Estou trazendo para vocês Super antecipadamente aí Outra coisa que eu não gostei Foi o loading Para o modo livre O loading do modo livre Eu estou com SSD Imagina o pessoal de console E o pessoal que não tem SSD Vai sofrer Vai sofrer E a terceira coisa Aparentemente é a última Que eu lembre Vocês sabem que eu tenho Problema de memória É a questão do lobby lá Que você não pode correr Aqui você pode correr Ainda bem que existe um lobby Diferente daquele tradicional Lá da torre Aqui você pode correr Beleza Aqui tem acesso a tudo Gostei demais Isso aqui Agora os pontos positivos Eu senti Pode ser impressão minha Uma melhora gráfica Desempenho também Eu achei que o jogo Está melhor em questão de desempenho Pode ser uma Uma coisa que eu tenha Uma impressão minha só Não fiz teste Não sou nenhum Um profissional nisso Em questão de fazer teste De benchmark Benchmark Sei lá como os caras falam Então assim Como jogador Como gamer Eu senti uma leve Melhorada gráfica Em questão de beleza E de performance Tá? Esse lobby aqui Eu gostei bastante Desse lobby É um lobby diferenciado Que você tem em tudo Tem a forja Tem o mercado aqui Tem o cofre Tem as missões É um lobby Um pouco menor Que provavelmente Vai carregar Muito mais rápido Do que a torre lá E você tem Todos os recursos Foi uma boa sacada Da desenvolvedora Boa sacada Cara Gostei demais BioWare Está de parabéns Parabéns Eu acho Agora que eu estou lembrando Eu acho que eu agradecer O respawn No começo do vídeo Porque eu estou Tanto com o Apex Na cabeça Que é o jogo De robô Futurista Se eu falei Respawn Me desculpem Mas é a BioWare Que desenvolve esse jogo Eu curti pra caramba Estou curtindo muito Quero saber Se vocês querem mais Live E vídeos De Anthem Então o feedback De vocês Com gostei Com compartilhamento Com comentário É bem importante Vou esperar vocês Darem feedback De vocês Só coisa positiva As coisas negativas Que eu achei No Anthem São mínimas Apesar que a gente está Level 6 ainda Nível 6 Então falta muita coisa Para a gente conhecer no game Mas as primeiras impressões Aqui eu curti Pra caramba Espero que vocês tenham curtido Essa live Pessoal do Youtube Deixa o seu gostei Compartilha Quem puder Comentário É sempre importante Beleza Depois eu corto o vídeo Com mais calma Eu vou postar ele inteiro A live inteira No Youtube Mas depois eu corto Com mais calma O vídeo Júnia